Começa agora mais um Radar Television. Confira as atrações que preparamos para você. O trabalho realizado pelos Convention and Visitors Bureau do Rio de Janeiro e João Pessoa para atrair cada vez mais eventos a seus destinos. Mais de 2 milhões de brasileiros viajam aos Estados Unidos todos os anos. Conheça algumas atrações que este país tem a oferecer. Mas para começar você acompanha como foi a abertura da FIPAM, a maior feira do setor de panificação do nosso país. Acompanhe. A nossa feira, graças a Deus, mais um ano, uma grata satisfação. Ela está crescendo em torno de 10%. Nós até estávamos preocupadíssimos, porque no ano de crise, mas é na crise que às vezes também surgem as oportunidades. Acho que as empresas, os expositores viram nisso na feira, uma oportunidade para eles aumentarem o seu faturamento. Por isso que eles estão aqui. Eu acho que a FIPAM, graças a Deus, vai bem. Obrigado. O nosso setor, desde o começo do ano para cá, já baixa em termos de faturamento nas padarias. Está em torno de 5% a 10%. De qualquer maneira, ainda é de um setor que se mantém estável, porque vende produtos de primeira necessidade. Eu acho que a hora que o brasileiro deixar de comer pão, já cortou tudo o mais que existia na casa dele. Dr. Paulo, falando da qualificação profissional, essa parceria que vocês têm em desenvolvimento de ensinos para o setor de planificação do nosso país é muito importante. Sem dúvida, o Senai, a parceria que nós temos com o setor de planificação, através do Senai de São Paulo, é bastante forte. E toda a demanda que as padarias tiverem, no sentido de formar padeiros, formar confeiteiros, enfim, e também, isso através do Senai, através do SEBRAE, para gestão, nós vamos, temos atendido da melhor forma possível e vamos continuar atendendo. Ninguém que, uma padaria que precise um colaborador e uma pessoa que esteja disponível, ela vai ter a formação profissional para poder ocupar esse emprego, que é bom para ela, bom para a padaria, bom para a economia, bom para todos. Então, nós vamos estar sempre à inteira disposição para darmos oportunidade às pessoas para um melhor emprego, um melhor salário, através da educação, da formação profissional.